O Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou ilegal a greve da Polícia Civil que iniciou ontem em todo o Estado. Os policiais de Santa Catarina retornam às atividades nesta quarta-feira conforme adiantou o diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, o SINPOL. Caso a decisão for descumprida, o sindicato deve arcar com uma multa diária de 50 mil reais além do desconto salarial.